Galera, corre lá na Individual Games que tá rolando uma boa promoção de jogos com ótimos descontos A semana individual por tempo limitado, vou deixar o link aqui na descrição Fala galera, tudo bom? Eu sou o Hades e quem está com mais um vídeo E hoje vamos falar com mais um vídeo aqui de teorias a respeito de God of War Pra galera que tá chegando aqui no canal, eu estou fazendo aqui alguns vídeos de teoria a respeito do jogo Se você quiser comentar alguma teoria na descrição que eu possa abordar em futuros vídeos, sinta-se à vontade E pra galera que tá reclamando das teorias, falando, ah, esse negócio de teoria aí é furado, sei o que Eu gosto de especular, gente, então provavelmente esse vídeo aqui não é feito pra você, ok? Eu gosto muito de Dark Souls, pra galera que tá chegando aqui no canal agora ver que eu faço muitos vídeos de Dark Souls E uma das coisas que eu mais gosto em Dark Souls é a lore A história do jogo, ela não é contada de forma clara pra você, então muita coisa é especulada, muita coisa é observada E eu gosto muito desse tipo de coisa que a gente pode fazer Claro que no God of War a narrativa é totalmente diferente, ela é contada direitinho Porém, ficou aberto a inúmeras teorias esse novo jogo Muitas pontas ali ficaram abertas e muitas dúvidas não foram sanadas Então o resto é a gente especular e ver o que faz sentido E eu gosto de fazer esse tipo de coisa Então se você tá chegando agora aqui no canal e não é inscrito Se inscreve aqui embaixo pra acompanhar os meus conteúdos E se você puder deixar o seu like aqui, você ajuda muito o vídeo Então vamos começar o vídeo aí falando de como o Kratos provavelmente sobreviveu dos finais do God of War 3 Até os acontecimentos, até o começo basicamente do novo God of War ou God of War 4 Chame como quiser Baseados aí no jogo que eu já zerei, já platinei E a gente vai fazer essa teoria aí Então, vambora pro vídeo Em God of War 3, Kratos ele se perfura com a lâmina do Olympus Liberando a esperança para toda a humanidade que estava contida pela caixa de Pandora E assim ele recusa dar os poderes da caixa a Athena Kratos poderia sobreviver com essa espadada que ele deu? Possivelmente não Ela é uma espada usada para matar especificamente divindades Foi usada pelo próprio personagem para matar diversos deuses durante a sua vingança Então, como Kratos sobrevive? No próprio final de God of War 3, mostra que o corpo de Kratos some Na verdade, ele basicamente se arrastou Ou foi arrastado até a ponta da montanha E assim, o jogo acaba E o que aconteceu? Diversas teorias são levantadas a respeito disso Mas uma coisa é confirmada Kratos sobreviveu e ele vagou Vagou por muito tempo até chegar na Escandinávia Que é onde acontece o novo jogo Isso foi confirmado pelo próprio diretor de God of War Corey Barlog E ele falou que ele vagou muito tempo sozinho Tentando se redimir e pensar nos seus erros Porém, o objetivo aqui é como ele foi salvo Eu acredito que ele foi salvo por alguém Era muito difícil o Kratos sobreviver àquela espadada que ele deu em si mesmo E ainda cair daquela montanha com aqueles ferimentos Ainda mais porque a espada era muito poderosa Sempre que Kratos morreu nos jogos Ele nunca se safou sozinho Mas sempre foi salvo por alguém com interesses maiores Athena o salva e o transforma em Deus da Guerra Quando ele ia se jogar do monte Gaia ajuda ele quando ele é morto por Zeus Lá em God of War 2 Com interesse inclusive em usar Kratos Para matar os deuses como vingança de Gaia E o próprio Zeus salva ele lá em God of War 1 Para ele poder conseguir lutar contra Ares Graças a Zeus, Kratos consegue sair do inferno quando ele é morto por Ares Provavelmente então ele também foi salvo dessa vez E por quem será? As almas de Hades agora vagam sem rumo Ele seria apenas um espírito errante se ele morresse ali E agora que nós vamos entrar com as teorias mais loucas Vamos pular um pouco para os acontecimentos lá do novo God of War No final do jogo Gigantes e a profecia final Os gigantes sabiam de tudo o que aconteceria Feia, que é a mãe de Atreus e mulher de Kratos O mandou ali para a terra dos gigantes Para saber a verdade que já estava toda escrita na profecia Toda aquela parede relatava o que aconteceu no jogo Toda a jornada de Kratos com Atreus E até uma possível morte do deus da guerra Mas o que isso tem a ver com o fato dele ser salvo? Atreus ele é a chave para a profecia Ele é confirmado como Loki Aquele que guiará um exército de gigantes Contra os deuses e contra o próprio Odin No apocalipse, no Ragnarok Os gigantes odeiam os deuses da Exir E se os gigantes sabiam de toda a jornada de Kratos e Atreus Eles também poderiam conseguir saber Que Atreus ele é importante para a batalha final Provavelmente os gigantes sabem tudo sobre o Ragnarok Ou quase tudo E como Atreus e Loki que é a chave para o apocalipse Poderia existir? Bem, ele é filho de Kratos Kratos é o estrangeiro necessário para a profecia Se realizar Logo, se Kratos morresse lá em God of War 3 Atreus obviamente não existiria E não teria profecia Ou seja, os gigantes possivelmente Sabiam que Kratos ia tentar se matar Ou ia ficar praticamente morto E lá no final de God of War 3 Mandaram alguém para salvá-lo Depois de Kratos realizar sua vingança Tudo provavelmente foi arquitetado pelos gigantes Kratos foi salvo por eles Ou amando deles Eu vi na internet muita gente falando Que não precisava ter explicação para isso Que colocaram Kratos lá na Escandinávia Simplesmente para fazer mais jogos E acabou E pronto O que acontece entre God of War 3 e esse God of War novo Nunca será explicado ou abordado o jogo Porque não teria motivos para tal Eu penso exatamente ao contrário Seria muito mais fácil eles fazerem Uma espécie de reboot na série Em que Kratos não era morto Ou algo do tipo Mas eles decidiram continuar O jogo é uma continuação clara A God of War 3 E não tem como fugir Porque muita coisa lá é mencionada Sobre os jogos passados Mas continuando a teoria aqui Acredito que alguém salvou Kratos Nem mesmo o Kratos sabe Ou se lembra disso Alguém foi lá O salvou E foi embora E deixou Kratos por lá E Kratos depois Que se recuperou Começou a vagar Por anos e anos Até que ele chega Na Escandinávia Talvez porque Era simplesmente O seu destino Chega lá Ou ele foi guiado Por alguma força Para conseguir chegar lá E realizar A profecia Essa daí É a minha teoria base Então Eu acho que Kratos Foi salvo Por algum aliado Dos gigantes Porque ele era A chave para a profecia Então os gigantes Se intrometeram lá No final de God of War 3 Para conseguir salvar O Espartano Que estava quase morto Eu também pensei Em possíveis candidatos Que teria chances De conseguir salvar O Kratos Com um pouco de base Na mitologia E observando o jogo E são poucos candidatos Que achei pertinente Olhando a mitologia em si Uma aqui É o mais cabível E o outro É um pouco mais viajado Mas eu vou mencionar Aqui também São duas possibilidades A primeira delas É que a própria Freya Salvou Kratos Ela odeia Odin Então logo Poderia ser uma boa aliada Para os gigantes Ela cura Atreus Lá no jogo E sabe exatamente Como curá-lo E quando contra o Kratos Ela reconhece imediatamente Que Kratos é um deus Eu Sei que você é um deus Não deste reino Mas não há dúvidas Ele não sabe né Sobre a sua natureza E a dele E um outro motivo Também é que Ela é muito simpática Com o Atreus Chegando a ser Praticamente uma grande Amiga dele Porém um ponto Talvez me leve a crer Que não foi a Freya Que salvou eles Porque ela amaldiçoa Kratos Mas em nenhum momento Do estado de raiva dela Ela menciona Sobre ter salvo ele Mas em momento algum Ela chega a odiar O Atreus Em si Apenas o Kratos E parece realmente Que ela conhece Kratos o bastante Você é só um monstro Que espalha crueldade E fúria Você nunca vai mudar Então você não me conhece Conheço bastante Outra coisa que eu acredito Que possivelmente Pode ser a Freya Porque ela lançou Uma maldição No seu filho Baldur Essa maldição Ou magia Fez ele Ele não podia morrer Ou se machucar Com nada Exceto com um objeto Que era o Visco Acontece que em alguns momentos Do jogo O Kratos Ele simplesmente Se cura De uma forma Muito rápida Chega a parecer O Wolverine E isso não acontecia Nos jogos antigos Então Será que Freya Colocou alguma espécie De magias ali Para ajudar A regeneração De Kratos Assim Ela conseguiu Recuperar Todo ali O ferimento Da barriga dele Então A candidata maior Pelos meus conhecimentos Ainda jogando Jogo e lendo A mitologia É a própria Freya Outra pessoa Que eu pensei Que poderia salvar O espartano É Hela A líder A deusa Que controla O inferno Lá em Helheim Mas aqui A gente tem Mais teorias malucas Como eu falei O primeiro É que ela Não aparece no jogo No começo Eu achei Que ela era Aquela águia gigante Lá em Helheim Mas a águia Aparece mais A Hrausverk Eu acho que é assim Que fala o nome Que é uma águia Que fica lá Na Yggdrasil E ainda existem Mais duas águias Além dessa Na mitologia Ela pode ser Uma dessas três E Hela Ela é conhecida Por ser metade humana E metade cadáver Então não Ela não aparece no jogo Logo essa teoria Pode simplesmente Funcionar como Simplesmente Pode ser Total viagem Porque ela pode Não ter nascido Ainda no jogo E eu vou explicar Por que Yomurgan A serpente do mundo Fenrir O lobo gigante E Hela A rainha do inferno São os três filhos De Loki Que no jogo Se confirmou Ser o Atreus Yomurgan Acha o Atreus Familiar E Mimir menciona Que a serpente Pode ter voltado Do futuro Devido a luta Com o Thor E uma rachadura Na árvore De Yggdrasil Logo a serpente É quase 100% Ser filho de Atreus Mas e Hela Atreus é criança Ainda Não teve filhos A única coisa Que pode ser cabível É o tempo No jogo é mencionado Em alguns momentos Que o tempo Ele se passa De forma diferente E vemos isso Inclusive naquela luz Lá que o Kratos Entra Onde se passa Alguns segundos E lá fora Demora um bom tempo Que Atreus chega Mata um monte De elfo Então pode ser Que o tempo Também passe Diferente em Helheim Logo é possível Que a filha De Atreus A Hela Rainha do inferno Esteja viva No momento Presente do jogo No momento Que se passa Com o jogo Mesmo com Atreus Sendo criança E assim Ela pode ter Pego o corpo De Kratos E dado um jeito De ressuscitá-lo Ou de salvar A sua alma E voltar de volta Para o corpo E a gente vê Que aconteceu Uma coisa Muito parecida Com o Hades Quando o Kratos Morreu Lá no God of War 2 E mostra que os soldados De Hades Vieram clamar O seu prêmio Eles conseguem Resgatar o corpo De Kratos Ainda Pode ser Uma coisa parecida Que aconteceu Com ela Mas essa daqui É muito mais viajada E eu acho que Por enquanto Para mim A Freya É a melhor possibilidade De ter salvo Kratos Ou possivelmente Algum Vanir Que é outra classe De deuses Que pertence A Freya Inclusive E podem ter Outras pessoas Com habilidades Parecidas Com aquela deusa Não descarta Essa possibilidade Também Eu também cheguei A pesquisar Para ver se existiam Alguns gigantes Na mitologia Que tivesse Poderes de cura Que poderia ter salvo Kratos E eu não achei Nenhum Mas se alguém souber Cita esse livro Também De deixar Nos comentários Mas o fato É que eu acredito Que haverão Obviamente Explicações Sobre o que acontece Com Kratos Mas muita coisa Será revelada Nos próximos jogos Infelizmente Então Nos resta Especular E é isso Eu fico por aqui Com esse vídeo Espero que vocês tenham gostado Dessa teoria E se você gostou Então Me apoia com aquele like Como eu disse no começo do vídeo Eu fico por aqui Qualquer coisa Os comentários estão aí Para vocês É nóis E fui Eu fico por aqui